A última etapa das obras da Rua 30 de Outubro, que interliga a Rodovia do Cacerra com a Avenida 13 de Setembro, no Novo Buritizal, será de sinalização. A pista vai receber seis faixas elevadas e a nova pintura da sinalização horizontal. Essa é uma obra executada pelo Exército Brasileiro e Governo do Estado com recurso federal. É uma exigência do Exército que ela não tenha retorno, então a pessoa que entrar nessa rua não vai poder retornar, ela vai entrar aqui na Duca Serra, vai sair lá na 13 de Setembro e a mesma coisa que entrar na 13 de Setembro, vai sair aqui na Duca Serra. A nova rua que passa ao lado do 34º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro vai tirar um fluxo de veículos de algumas vias, como o Padre Júlio, que dão acesso a bairros da Zona Sul de Macapá. A pista já pode ir para os Congó, já pode ir para o Zerã, Universidade, para esses bairros que são mais distantes da Zona Sul. A pista ainda não foi liberada oficialmente para a circulação de veículos, mas alguns motoristas já estão utilizando para cortar caminho e o secretário faz um alerta. Está com obras, tem muitas máquinas na pista, se vocês entrarem nela, tenham cuidado, estão sendo feitas as lombadas e elas ainda não estão sinalizadas, quem entrar nela tenha muito cuidado, principalmente com o nosso equipamento e com essas lombadas. A obra deve ser entregue no mês de agosto. Prontenância Prontenância